VAMO BRINCAR VAMO LÁ, TÔ TAMBANDO COMIMO Mamá, 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 eu quero Mamá, mamá, eu quero mamar Ah, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Mamá, 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 mamá Corna infininho do meu coração, pega a mamadeira e entra no meu cordão E eu tenho uma irmã que se chama Ana E tanto piscarone já ficou sem a besta Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe Cachupeta, cachupeta, cachupeta pro bebê não chorar Meus duas crianças, mas daquele jeito Sinto não ser criança de peito Eu tenho uma irmã que é fenomenal Ela é da bossa e parida é o gozoma Mamãe, vamos lá! Cachupeta Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe Oh, Cachupeta, na Cachupeta Cachupeta pro bebê não chorar Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faça assim, tô ouvindo não Você tem, você tem que me dar seu coração Daí Oh, Cachupeta Você tem, você tem que me dar seu coração Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Cachupeta 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 pro bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Cachupeta 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 pro bebê não chorar Um beijo enorme pra vocês! Cachupeta 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 Đemcar Cachupeta Cachupeta